Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreveu, beleza mano? Deixa o like nesse vídeo e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, galera, pois esse vídeo aqui tá sensacional, sério mesmo, tá sensacional. Galera, vocês viram o vídeo do meu irmão, o Empire Blocks? No vídeo dele ele mostrou um amigo dele que é fantasma, galera, invisível, mano. Sério mesmo, ele vai falando as coisas pro amigo dele fazer e ele vai fazendo, mano. Entendeu? Ele vai fazendo tudo e é muito sinistro, é tipo muito estranho, vocês tem que ver. E foi bem aqui mesmo no Adopt Me, foi bem aqui mesmo no Adopt Me. Então eu vou procurar ele aqui, claro, eu não consigo ver ele, então eu vou ter que sair gritando aqui, né? E é isso aí, vamos lá. Ô fantasma, ô fantasma, fantasma amigo do Empire, ô fantasma. Já sei galera, eu vou dizer que eu sou o irmão do Empire, né? Porque só assim ele vai fazer alguma coisa. Ô fantasma amigo do Empire. Ô fantasma amigo do Empire, eu sou o irmão do Empire. Mexe no balanço aí. Eu sou o irmão do Empire, mexe no balanço. Ai credo, ai credo, ai credo. Deus que me livre, galera. Nossa, esse Adopt Me tá muito estranho, mano. Olha esse balanço se mexendo. Olha isso. Olha isso. Olha o outro agora, galera. Credo, mano. Olha isso aí, galera. Que sinistro, mano. Cuidado, crianças. Quando você estiver jogando Adopt Me. Cuidado. Opa, tá mexendo aqui já? Eita, tá mexendo no outro aqui. Tá mexendo no outro. Eita, galera. Olha aqui. Galera, vocês podem ver que eu tô no Adopt Me normal, ó. O chat tá geral conversando no chat. Vou até comentar alguma coisa, ó. Oi. Olha lá. Oi. Tá vendo, ó. O chat tá geral conversando normal. Olha lá. Não tem Robux e tal. Deu. É o Adopt Me normal, pra depois ninguém falar que é fake. E olha lá o balanço. Tá lá, se mexer sozinho. Olha lá. Olha lá o balanço. Oxi, mano. Vamos ver se é o fantasma mesmo do... Amigo do meu irmão. Vamos ver se é mesmo o fantasma amigo do meu irmão. Ô, fantasma. Vem aqui. No campo de futebol. Vamos ver se ele vai vir, galera. Vamos lá. Vamos lá no campo de futebol. Vamos ver se ele vai mexer lá e jogar bola, né? Vamos ver se ele vai querer jogar bola ali. Não sei se a bola tá lá. Ah, a bola tá ali. Vamos ver, galera. Vamos ver. Cadê se é que ele tá vindo? Mano, não dá pra ver, galera. Não tem como saber se ele tá do meu lado já. Onde é que ele tá. Fantasma estranho. Ai, tá mexendo a bola já. Meu Deus do céu. O bicho é rápido, mano. Ô, isso aí. Faz gol do outro lado lá agora. Faz gol do outro lado. Olha lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar de frente com a bola. E vou falar pra ele empurrar de frente. Não, não. Espera aí que ele empurrou pro outro lado, galera. Ele empurrou pro outro lado. Deixa eu ver se ele vai empurrar por esse lado agora. Vamos esperar ele fazer o gol pra bola voltar pro meio. Faz gol pra bola voltar pro meio. Olha lá. Olha a bola batendo em mim. Você viu, galera? Olha lá, mano. Vai fazer o gol, ó. E o engraçado é que eu não consigo tocar nele, mano. Que eu vou ficar aqui parado, ó. É pra ele tocar em mim, galera. Quando ele for mexer com a bola, ó. Vamos ver. Mexe. Toca na bola aí, fantasma. Olha lá. Cadê? Ele apertou aqui porque eu não consigo tocar nele. Tá vendo, galera? É tipo invisível. Olha lá. Já tá lá, já. Olha o louco, mano. O bicho é rápido. Você tá doido, galera. Sério mesmo, mano. Metralha de like aí, beleza? Metralha de like. Arregaça de like mesmo, mano. Porque esse vídeo aqui tá incrível. Incrível. Você é louco, mano. Vocês já viram isso no YouTube, galera? Vocês já viram isso no YouTube, mano? É algo, tipo, muito incrível. Muito incrível. Que que é isso? Ai, nossa. Ficou de dia. Ficou de dia. Galera, então, se vocês quiserem mais vídeos assim, mano. Que eu gravo mais aí, conversando com o fantasma. Ele tá mexendo na bola? Olha lá. Credo, mano. Eu tava aqui perto dele agora. Mexendo na bola. Credo. Então, galera. Se vocês quiserem mais vídeos aí. Eu mostrando aí o fantasma aí. Mostrando não, né? Que não tem como ver ele. Mas pedindo pra ele fazer as coisas aí. É só deixar bastante like, beleza? Que eu vou trazer mais. Não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Que tá sensacional demais. Cê é louco, galera. Sério, meu. Eu fico sem reação, mano. Que é algo incrível. É algo que a gente fica de boca aberta, entendeu? Galera, então esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau! E aí